O meu gabinete é na rua e sempre vai ser às vésperas de uma grande festa que a cidade está aguardando para o final de semana. Eu estou aqui fazendo visita no novo almoxerifado da saúde, às margens da rodovia, conferindo os medicamentos, se estão dentro do prazo, se estão próximos do vencimento, como tem sido feito o armazenamento e acompanhando, eu vi hoje alguns medicamentos que estão vencendo no mês de setembro, que é o que nós estamos, em outros também no mês de outubro. O almoxerifado é novo, a mudança foi feita no sábado e tem muitas ainda adequações a serem feitas. Busquei informações para ver como funciona a saída deles, a chegada deles, fazendo o nosso trabalho de fiscalização e mostrando para você o trabalho real de um vereador. O vereador foi eleito para isso, para fiscalizar, para conferir onde estão sendo feitos os gastos do município. A informação, conforme a responsável, Karina, ela falou que a exemplo do anticoncepcional, ele já chega próximo do vencimento, mas que está sendo acompanhado e que também outros medicamentos, o fornecedor realiza a troca quando está próximo. Então nós estamos de olho, fazendo o nosso trabalho, representando, fiscalizando e buscando sempre o melhor por você.